Música Um diálogo amigável entre patrões e empregados resolve mais de 80% dos conflitos trabalhistas. As mediações coletivas evitam conflitos e quem sai ganhando é a sociedade e os próprios trabalhadores. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, só no ano passado, em todo o país, 12 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Sobre o assunto, eu, Débora Kohl, converso agora aqui no NBR Entrevista com a secretária de Relações do Trabalho, Zilmara Alencar. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Débora. Qual o efeito de uma mediação para a relação de trabalho? Os efeitos são muitos e benéficos. Primeiro, por termos pacificado aquele ambiente de trabalho. E ali se constroem medidas positivas de melhorias daquelas relações. Você tem um diálogo permanente, você estabelece condições melhores de trabalho. E resolvem, muitas vezes, conflitos sem necessidade de se chegar ao judiciário, sem a necessidade de se acionar outros meios como greve, como paralisações, que causam prejuízos muito à sociedade. Como é que é feita essa mediação? Quem é que faz e como é que ela é feita? Essa mediação é num ambiente totalmente amigável. Atuamos de duas formas. A primeira forma é quando nós somos provocados por meio de denúncias de que alguns direitos trabalhistas não estão sendo observados. Naquele ambiente, pesquisamos para saber o que é que está ocorrendo e chamamos sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, para uma conversa, para uma mediação. Nesse ambiente de mediação, procuramos achar soluções que são acordadas entre as partes e que têm um índice de eficácia muito alto, muito bom. No segundo momento, ao termos notícias de que alguns conflitos estão a surgir, podem surgir a qualquer momento, nós nos antecipamos num caráter preventivo e já convocamos as partes para uma mediação, para uma negociação. Tem algum exemplo de alguma mediação que foi feita que evitou alguma greve que ia prejudicar a sociedade? Dá para dar um exemplo desse tipo? A gente tem, em todas as unidades federativas, setores próprios de mediação dentro do Ministério do Trabalho, que é na sessão de relações de trabalho. Mas a gente pode citar, recentemente nós tivemos a do Maracanã, no período da noite, estavam com conflitos na questão de alimentação, de alimentação e chegamos a um acordo com o consórcio que está gerindo. Tivemos no final do ano a questão dos aeroviários que estavam para entrar em greve e conseguimos fazer uma mediação ali às 24 horas já do dia 25, para que não paralisassem, para que não ocasionassem prejuízo para a sociedade. Temos atuado de uma forma bastante eficaz, com a maior credibilidade dos nossos mediadores. Por que é feita essa atuação? A gente não, a primeira coisa são feitos esclarecimentos. O papel do Ministério do Trabalho na mediação não é de coerção, não é de imposição de sanção. É de fazer com que as partes amadureçam e verifiquem que a melhor forma é achar uma solução pacífica para aquele conflito, que a sociedade ganha com isso, de que as partes ganharão com aquilo e tentamos puxar de um lado, puxar um pouquinho do outro e a gente termina conseguindo bons acordos. Isso também é muito bom porque diminui a demanda judicial, né? Muito. O nosso índice de eficácia daquilo que é acordado é altíssimo. Nós temos hoje, em 2011, nós alcançamos a 80% de mediações realizadas exitosas com acordo e dessas a gente não tem notícia de descumprimento. Então isso para a gente é altamente gratificante, é um caminho que nós encontramos dentro do programa de democratização das relações de trabalho, onde o governo federal vem buscando se antecipar a esses conflitos e fazer com que empregadores e trabalhadores adquiram uma cultura negocial, uma cultura de solução pacificada de conflitos. O país está em amplo desenvolvimento, nós estamos aí com bastantes obras voltadas para os eventos esportivos, voltadas para as obras do PAC, construção, que são setores que estão amadurecendo essas relações de trabalho e no ambiente negocial, mediado de uma forma isenta, sem aplicação de coerção, a gente tem certeza que isso facilitará uma ampliação dos direitos aos trabalhadores e acima de tudo, além de ampliar, de que eles tenham de fato esse direito assegurado, executado no seu dia a dia do seu trabalho. Então qualquer trabalhador tem direito a essas mediações, desde que ele faça parte de um sindicato ou de uma categoria? É, nós atuamos mais nessa parte coletiva e quem representa coletivamente os trabalhadores são os sindicatos, tanto sindicatos de trabalhadores como empresários. Na parte patronal a gente trabalha tanto com sindicato como com empresas isoladamente. Mas há aquele trabalhador que porventura tenha dúvida de qual é o seu sindicato, não está tendo acesso, pode procurar as nossas regionais, as nossas superintendências regionais, que com certeza aquela demanda será analisada, será encaminhada ao sindicato que representa aquele trabalhador, para que não fique sem solução. Quem são os mediadores? Os mediadores são os servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, que podem ser servidores administrativos, podem ser auditores fiscais, mas que naquele momento atuam com um programa de capacitação que foi feito ao longo desses quatro anos, no sentido de capacitá-los de toda a legislação trabalhista, de toda a legislação sindical, de todas as convenções internacionais de trabalho que o país hoje já ratificou. E com esse conhecimento amplo, a gente vai em busca não só de resolver aquele conflito que está sendo apresentado na mesa de negociação, mas também de fazer uma provocação por uma melhoria das relações de trabalho. Nós tivemos um trabalho que foi muito bom com o setor químico, no sentido de que vamos ampliar para todas as trabalhadoras do setor químico a sua licença gestante, é uma adesão que é benéfica para a classe trabalhadora, a trabalhadora teria e dá um retorno para a sociedade como um todo. Então tem como intervir nesse sentido? Temos, a gente, diante de como a conversa se desenrola, que muitas vezes é voltada para um foco, a gente pode trazer propostas. O que é que vocês acham disso? Não seria uma forma de você retribuir? Você cede um pouquinho aqui? Então a gente traz algumas propostas. Nós temos também no Ministério do Trabalho, que vem ajudando muito para essa questão das nossas mesas redondas, essas mediações, é um sistema mediador. Lá nós temos arquivado todas as cláusulas negociadas no país. Então quando um mediador vai para um ambiente desse de mediação, ele já faz uma prévia no sistema mediador do que é que vem sendo negociado para resolver aquele tipo de conflito. Então ele já chega à mesa com algumas propostas para poder, além de resolver aquele conflito específico, também fazer novas propostas que visem a avançar, a proporcionar um trabalho decente, a proporcionar um aumento de produtividade também para o empregador. E a gente vem conseguindo bons êxitos. Quer dizer que além de resolver o problema, melhora a vida desses trabalhadores, essa relação patrão-empregado. Sem dúvida, sem dúvida, Débora. E o que é mais importante? Nós estamos desenvolvendo na sociedade, nesses atores sociais, de que o ambiente da mediação, ele precisa ter boa fé entre as partes, e de que é um ambiente de cultura, por uma pacificação de um conflito, sem precisar ter a judicialização desse conflito. Nós temos aí os tribunais abarrotados de processos, que demoram muito, e que terminam com aqueles demandantes, terminam fazendo um acordo, aí pagam honorários para os seus advogados, e dali a que recebam. Então, há uma demora nessa prestação jurisdicional, de que quando a gente consegue ter aquele conflito resolvido pacífico, pacificamente, as partes se sentem até, muitas vezes, assim, ah, eu não fui na justiça não, mas eu consegui isso, aquilo outro. Então, é satisfatório para ambas as partes, desde que ambas estejam ali de boa fé. Então, é um princípio, é uma cultura, é um processo educacional para a sociedade, da não judicialização de conflitos, e da permanente negociação. É muito bom, quando a gente vê, depois de uma mediação dessa, olha, eu posso marcar agora, eu quero fazer assim, assim, assado, já vem com outras demandas. A gente geralmente... Sente o resultado imediatamente ali, né? A gente sai de uma mesa já com a pauta para uma outra mediação de um outro conflito. Geralmente, é assim que vem ocorrendo. Só no ano passado, foram 10 mil mediações. Foi difícil? Muito difícil. Até mesmo por esse aspecto cultural. Quando a gente provoca uma mediação, e a gente agora está ainda começando a trabalhar nessa parte preventiva, onde a gente vai lá e provoca a mediação. Quando a gente chama as partes, há uma resistência, principalmente até do lado do empregador, dizendo, ah, vocês do Ministério do Trabalho, me chamando, vão me fiscalizar, vão me autuar. E há um processo de convencimento. Então, é difícil esse primeiro processo de convencimento. Mas, como eu disse anteriormente, quando eles comparecem a uma mediação, os próprios empregadores, muitas vezes, se socorrem do Instituto da Mediação para poder dizer, olha, estão para parar a minha empresa, tem condições de vocês me ajudarem a tentar intermediar aqui um acordo? E a gente tem atendido. Agora, como que vocês provocam essa mediação? Através de ofícios. E, muitas vezes, a pessoa que solicita a mediação já traz os contatos. Nós ligamos, nós vamos lá. A gente provoca de várias maneiras. Há toda uma técnica envolvida nessa forma de convite à mediação. Qual a meta do Ministério do Trabalho com relação a esse atendimento? É crescer cada vez mais, no sentido de ramificar essa atuação. Hoje, fica muito concentrada ainda nas superintendências que ficam nas capitais dos estados. A nossa tendência é descentralizar para todas as agências e gerências, chegando aos municípios que têm um difícil acesso. Na região norte, a gente está com um projeto voltado para onde está tendo a construção das hidrelétricas, para que naquelas regiões onde a gente sabe que tem uma tendência a conflito, para que a gente fique ali presente permanentemente, já oferecendo esse serviço para a sociedade. Tem algum estado que preocupa mais o governo? São Paulo, hoje, responde por 30% das mediações que nós fazemos. Então, em que pese São Paulo tem uma cultura negocial já arraigada por seu berço do sindicalismo brasileiro, mas São Paulo a gente vê como aquele estado que ele propulsiona os demais. Então, a gente fica de olho em São Paulo porque ali é o nosso termômetro. Mas com essa diversidade de obras que o governo federal vem implantando, há um crescimento homogêneo no país. E esse crescimento homogêneo vem promovendo desenvolvimento daquelas regiões que até então estavam paradas nesse desenvolvimento, como a região norte, região nordeste, Então, nessas regiões, nós estamos deslocando equipes para que elas possam estar mais presentes e a gente não deixe escapar ninguém. Para a gente encerrar, é tudo de graça, ninguém paga nada? Tudo de graça, ninguém paga nada, é fácil, é confiável, é uma solução que a gente pode ofertar. E o Ministério do Trabalho, além de ser de graça, nós vamos fazer de tudo para que não haja despesa para as partes, vamos até mais perto delas, vamos nos deslocar quando necessário para que não tenham deslocamento das partes do seu habitat, da sua relação de trabalho, do seu chão de fábrica. Nós vamos nos deslocar. A nossa intenção é chegar cada vez mais perto desses atores sociais para que a gente consiga um ambiente democrático, com trabalho decente, com respeito à natureza. Secretária, muitíssimo obrigada pela presença. Muito obrigada, parabéns à EBC, por toda a sua história, que vem nos ajudando, inclusive no processo de negociação, porque é por aqui que a gente vem tendo notícia e vem nos antecipando nessa solução dos conflitos. Que bom, a gente agradece. Obrigada. Mais informações no www.mte.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.